Amigos, salve Maria Imaculada! Hoje, dia 31 de julho, é um dia muito especial. Além de ser aniversário do meu pai, é o dia de Santo Inácio de Loyola, que seria o pai da Companhia de Jesus. Por isso que nós falamos, Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Para quem não conhece os feitos dos jesuítas, eu recomendo que assistam um vídeo que eu fiz faz algum tempo, chamado A Contribuição dos Jesuítas para a Humanidade. Peço que assistam e vejam a quantidade de contribuição que a Ordem dos Jesuítas fez para toda a humanidade. Bom, vamos lá! Inácio de Loyola nasceu no dia 31 de maio de 1491. Ele nasceu no seio de uma família de nobres da cidade de Aspeitia. É um nome meio complicado, é até com Z Aspeitia. No País Basco. O País Basco, para quem não sabe, é uma região da Espanha com a divisa com a França. Fica praticamente, quase na divisa, lá em cima. Fica no norte da Espanha. E sua família era bastante católica e numerosa. Ele era o caçula dos seus 12 irmãos. Isso foi um prenúncio da sua vocação. Sua família ser católica, porque lembrando ao pessoal que a família é como se fosse uma igreja doméstica, uma igreja caseira. E isso que ajudou também na formação do fundador da Ordem dos Jesuítas. Seguiu desde jovem uma carreira militar onde defendeu a sua região, a região do País Basco, contra a invasão dos franceses. Em uma dessas batalhas, defendendo um castelo de Pamplona, ele quebrou a perna, pessoal. Santo Inácio, na época Inácio de Loyola, ele quebrou a perna, precisando ficar parado por um tempo em combate. Mas aí que Deus agiu dentro da formação de Loyola. Pois aquela sementinha que foi plantada pela família, uma família bastante numerosa de católicos, começou a gerar frutos. Pois Loyola começou a estudar a vida dos santos. São Francisco de Assis, São Domingos, e deixou a espada, e se dedicou a estudar filosofia e teologia. E pegou o exemplo dos santos em servir a Deus. Começou a organizar, então, o que se tornaria a Companhia de Jesus, pessoal. Aí que nós entramos na história da Companhia. A Companhia que nasceu em um momento chave para a Santa Igreja Católica. Pois os luteranos, calvinistas e anglicanos estavam espalhando suas heresias pela Europa. E era necessário que a Igreja reagisse. Era necessário uma contra-reforma. Uma contra-revolução, como eu falo. Porque eu falo, a reforma é a revolução protestante, eu falo. É uma contra-revolução protestante. E podemos alegar sem sombra alguma que a Companhia de Jesus foi fundamental para essa contra-reforma. Essa contra-revolução. A Companhia foi instituída em 1534 com Inácio, junto com Pedro Fabro, que era um francês, e Francisco Xavier. Esse, junto com Loyola, alcançariam a santidade. Daí ficaria Santo Inácio de Loyola, São Pedro Fabro e São Francisco Xavier. Três, junto com São José de Ancheta, também outro jesuíta. Pois nós todos somos chamados a sermos santos. Todos nós somos chamados a sermos santos. E até Inácio sempre falava, que era a grande finalidade para a Companhia de Jesus, ele dizia o seguinte, O fim desta Companhia não é somente ocupar-se com a graça divina da salvação e perfeição da alma própria, mas com a mesma graça esforça-se imensamente por ajudar a salvação e perfeição da alma do próximo. Vejam bem, o espírito da Companhia de Jesus está nesta frase, feita pelo seu fundador. Não era apenas uma companhia, lá mandava padres e tudo mais, esforçava-se na formação e também na salvação e perfeição da alma alheia. Este é o grande zelo de Santo Inácio de Loyola. Inácio veio falecer aos 65 anos, mas os seus filhos, os jesuítas, continuaram seu plano de levar a evangelização para todos os cantos do mundo. E aqui no Brasil, também responsáveis por essa evangelização e também pela educação do povo, por muito tempo. Os jesuítas sempre foram zelosos pela educação da população, tanto que a cidade de São Paulo, minha gente, nasceu em volta do pátio de um colégio jesuíta. Era o Colégio Jesuíta de São Paulo de Piratininga. Hoje, aquela região aqui em São Paulo é conhecida como Pátio do Colégio. Ou seja, se tem a participação jesuíta, até na fundação da cidade de São Paulo, uma das maiores... a maior cidade da América Latina, podemos dizer assim, tem a formação dos próprios jesuítas. E a cidade foi fundada no mesmo dia do colégio, é 25 de janeiro de 1554. Não vamos esquecer dessa data. Tanto que há um museu muito bonito lá no pátio do colégio. Eu espero que todos, possam ir lá visitar. Quem não é de São Paulo, um dia estiver em São Paulo, possa ir lá conhecer o Museu dos Jesuítas, que tem tesouros maravilhosos. Espero que todos possam ir visitar. Mas aqui no Brasil, os jesuítas foram um dos grandes responsáveis por trazer a fé para todo o nosso país. podemos citar o espanhol Padre José de Ancheta, que virou santo. São José de Ancheta. E os portugueses? Padre Manuel de Nóbrega, da Nóbrega, desculpa, eu sempre acabo confundindo o D ou o D, Padre Manuel da Nóbrega, e também Padre Antônio Vieira. Inclusive, esse famoso pelos seus sermões, onde falava para um povo muito grande lá no Nordeste, lá em São Luís do Maranhão, na Bahia também, foi responsável pela evangelização do povo. Padre Vieira era um grande defensor da fé. Eu até fiz um vídeo sobre ele. Em uma certa carta que ele escreveu ao rei de Portugal, ele disse o seguinte, os dominicanos, na Ordem de São Domingos, vivem pela igreja, mas os jesuítas morrem por ela. É ele com aquela... Porque Padre Antônio Vieira sempre teve aquele fervor pela fé, e também era um homem com um temperamento bastante ácido. Se você for estudar a história dele, era um homem praticamente intenso em tudo o que ele fazia. E a Ordem também foi para outros lugares do mundo, como Macau, na China, Goa, na Índia, e Hiroshima, no Japão. Você teve obras. Inclusive, Goa, na Índia, até hoje tem uma imensa população de católicos. Para vocês verem que a pequena sementinha plantada no coração de Loyola, quando ele fraturou a perna naquela batalha, o que rendeu aquela sementinha? Hoje, Goa é um dos maiores locais de concentração de católicos na Ásia. Até ser extinta com a ajuda daquele liberal canalha chamado Marquês de Pombal, onde aqui no Brasil ele tomou todos os colégios jesuítas e os bens à ordem, se tinha milhares e milhares de padres jesuítas. E milhares, quando foi extinta a ordem, pelo Papa Clemente em 1773, ficaram milhares e milhares de sacerdotes sem uma ordem. Mas eles se mantiveram na Rússia com o trabalho de evangelização. Mas o Papa Pio VI, mais tarde, um tempinho ou mais tarde, autorizou a recomposição da companhia. E hoje são mais de 18 mil integrantes em todo o mundo. Filhos de Santo Inácio de Loyola, olhem só que beleza, mais de 18 mil jesuítas. E Santo Inácio de Loyola é um exemplo de dedicação de fé. Se dedicou para grande parte da sua vida, abedicou das riquezas de sua família, entrou na humildade. Sua família era muito rica. Não podemos esquecer que era uma família riquíssima do País Basco. Mas a companhia chegou a lugares até que inimagináveis. Mas Deus sabia o que estava fazendo. E Loyola queria muito que o povo fosse salvo. E tanto que ficou marcado naquela frase que eu falei. E o seu lema, o lema de Inácio de Loyola era A De Maior in Dei Glorium. Para a Maior Glória de Deus. Lema esse que até hoje os jesuítas utilizam. Tudo feito para Deus. Tudo sendo planejado para Ele. E hoje, no dia 31 de julho, pedimos a Santo Inácio de Loyola que Ele rogue por todos nós. Rogue na nossa batalha de defesa pela fé, pela ortodoxia cristã. E que também possa estar trazendo mais vocações. Porque a igreja precisa de muitas vocações. Há uma necessidade nos dias de hoje de vocações na Santa Igreja. Por isso, Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Até a próxima, pessoal!